Salve pessoal, eu sou o Floreste, doutor de Física do Projeto Fema, e nesse vídeo vamos falar sobre equilíbrio térmico e calor. Para isso eu vou começar com uma pergunta, por que o refrigerante fora da geladeira esquenta, enquanto o prato de comida quente esfria? Bom, isso é uma pergunta muito simples para a física, e ela pode ser respondida com um conceito muito simples, que é o equilíbrio térmico. Bom, como bons cientistas que nós somos, nós primeiro observamos esse fenômeno e tentamos explicar por que ele acontece. Bom, basicamente a gente pode concluir que tanto o refrigerante quanto o prato de comida, eles tendem a ter a mesma temperatura que o ambiente. Assim, a comida que está mais quente que o ambiente tende a esfriar, enquanto o refrigerante, que ele está mais gelado, ele tende a esquentar, para tentar atingir a mesma temperatura que o ambiente. Daí a gente começa a concluir que o refrigerante, a comida e o ambiente, eles vão ter que trocar alguma coisa entre eles para eles atingirem o equilíbrio térmico. E basicamente esse equilíbrio térmico, como a gente pode entender, são quando dois corpos ou mais, eles atingem a mesma temperatura. Bom, essa coisa que eles trocam para atingir o equilíbrio térmico é o que nós vamos chamar de calor. De uma forma bem sucinta e bem completa, a gente pode dizer que calor é a energia em movimento, energia em trânsito. Então a gente pode dizer que o calor, nesse exemplo que eu dei do refrigerante da comida, ele sai da comida, porque a comida é mais quente, então ela flui saindo da comida. E no caso do refrigerante, o ambiente, ele dá calor para o refrigerante. Assim, quando a comida libera calor, ela acaba diminuindo a temperatura, enquanto o refrigerante que recebe calor, ele acaba aumentando de temperatura. Bom, isso leva com o tempo, isso acontece instantaneamente com o refrigerante e a comida, e por isso a gente tem que demorar um pouco de tempo para o calor começar a trocar, e assim a temperatura no ambiente da comida e do refrigerante ficarem as mesas e atingirem o equilíbrio térmico. Na física nós nomeamos dois tipos de calor, dependendo do tipo de transformação que a matéria sofre. A transformação que eu falei do refrigerante e do prato de comida seria calor sensível, que altera apenas a temperatura quando acontece a troca de calor. Mas também existe o chamado calor latente, que é quando acontece uma mudança de estado físico. Por exemplo, quando a gente bota água líquida na geladeira, ela vai liberar calor e vai mudar de estado físico. Ela vai, quando atingir o zero grau Celsius, ela vai se solidificar e esse calor, para ela se solidificar, é chamado de calor latente. Bom, a primeira fórmula para a gente expressar matematicamente como é esse calor, seria primeiramente o do calor sensível, que é o calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Basicamente, o calor é em caloria, ou em joules, essa é a medida de energia. E a massa, pode ser em quilo ou grama, e daí tu vai usar, dependendo da unidade do, calor específico. Calor específico seria a capacidade de um corpo de variar essa temperatura quando recebe alguma energia. Quando um corpo tem um calor específico muito pequeno, significa que com o pouco calor que tu coloquei, tu botar nele, tipo, se tu botar um joule nele, ele vai variar muito a temperatura. Mas quando o calor específico de um corpo, ele é muito grande, então quer dizer que ele vai variar muito pouco a temperatura com essa mesma quantidade de energia. Então, a gente pode botar como exemplo os metais. Os metais, eles têm um calor específico muito pequeno. Então, quando tu esquenta alguma coisa no fogão, por exemplo, que tu tem uma panela de metal, o metal, ele vai esquentar muito rápido. E por isso que ele é um bom condutor de energia, e por isso que normalmente a gente usa pra cozinhar, né? É mais fácil de a gente cozinhar as coisas quando o calor é transmitido mais rapidamente. Mas a água, por exemplo, ela não é um bom condutor de calor. Ela absorve muito calor, e ela varia muito pouco a temperatura com ele. Então, por isso que a gente usa normalmente pra banhos marias, por exemplo, que a temperatura vai variar muito pouco, e é possível manter a temperatura mais ou menos estável, colocando calor nela. Pra essa fórmula, pode ser um bom mnemônico pra vocês treinarem, é Qmct. É mais fácil de lembrar. A gente também tem outro tipo de fórmula pro calor sensível, da mudança de temperatura, que é essa aqui, que é calor é igual a capacidade calorífica, vezes a mudança de temperatura. Essa fórmula aqui é quando não tem uma dependência direta com o valor da massa, e ela é usada normalmente nos exercícios, ou nos laboratórios em geral, pra mostrar a capacidade de um recipiente de absorver energia. Então, por exemplo, quando tem um experimento que é feito dentro de uma garrafa térmica, que é pra, por exemplo, medir as calorias do alimento, por exemplo, e essa garrafa térmica tem que ter uma capacidade calorífica muito pequena. Mas, como isso não acontece normalmente, de ela ser desprezível, de ser igual a zero, então a gente usa esse termo aqui, que não depende da massa do recipiente, pra gente calcular a energia que a garrafa absorveu. Bom, já pra calor latente, a gente vai ter essa fórmula aqui. O calor é igual a massa, vezes uma constante, que é o calor de fusão, o calor de ebulição. Essa aqui vai ser a quantidade de calor que tu precisa pra mudar uma certa massa de uma substância de estado físico, ou seja, do sólido pro líquido, pro líquido pro gás. E essa constante aqui, ela vai depender exatamente de que tipo de transformação que é, ou seja, se é uma fusão, se é uma abolição, se vai do sólido pro líquido, do líquido pro gás. E depende também da substância. Cada uma da substância vai ter o seu valor de constante de calor, de calor de fusão, de ebulição. E vocês podem notar que essa fórmula não tem a variação de temperatura. Ela é válida quando essa mudança é a temperatura constante. Isso acontece normalmente quando as substâncias são puras. Bom, pra terminar essa aula eu vou fazer um exercício resolvido. E daí depois disso eu vou mostrar pra vocês uma lista de exercícios que eu fiz e um resumo. Deve estar tudo aqui na descrição, nos comentários, e vocês podem fazer à vontade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar pra mim, botar nos comentários, que eu vou lá e respondo tranquilo. Então vamos pro exercício resolvido agora. Bom, vamos começar com um exercício bem simples aqui. E depois vocês fazem mais na lista que eu vou botar ali na descrição. Bom, vamos ver o que ele diz. Uma garrafa térmica contém água a 60 graus Celsius. Ok. O conjunto garrafa térmica mais água possui capacidade térmica igual a 80 calorias por grau Celsius. O sistema é colocado sobre uma mesa e após algum tempo essa temperatura diminui para 55 graus Celsius. Qual foi a perda de energia térmica para o ambiente nesse intervalo de tempo? Bom, o que ele quer é a energia térmica que foi para o ambiente. Então ele quer o calor que saiu da garrafa térmica e foi para o ambiente. Como ele dá a capacidade térmica, quer dizer que C é igual a 80 calorias por grau Celsius. E daí a gente pode colocar naquela fórmula que é o calor que se trocou da garrafa térmica para o ambiente e é igual a capacidade térmica vezes a diferença de temperatura. Então é só substituir. A gente pode dizer que isso aqui vai ser o C vezes a temperatura final menos a temperatura inicial, entre parênteses. A gente substitui aqui. O C, a gente viu que é 80 calorias por grau Celsius. A temperatura final é 60. E a temperatura inicial é 55. Então é menos 55. E bom, isso aqui vai dar 80 vezes 5, que é igual a 400. Então quer dizer que trocou 400 calorias. Por que calorias? Porque a unidade da capacidade térmica está em calorias por grau Celsius. Então a temperatura está a grau Celsius, então corta grau Celsius com grau Celsius. E daí fica apenas calorias, que é a quantidade de calor. Anota também o valor do sinal. Porque se a garrafa térmica tivesse ido de 55 para 60, ou seja, ao contrário do que está na questão, o calor ia ser negativo. Ou seja, o sinal mostra para onde é que o calor foi. O calor saiu ou o calor entrou? Se o calor saiu, nesse caso aqui, o calor é positivo. Se o calor tivesse entrado na garrafa, o calor seria negativo, que seria o caso que eu falei antes. E bom, esse aqui é o exercício resolvido. E vocês podem ver mais exercícios, vai ter a resolução também dos exercícios no próprio documento. Mas qualquer coisa vocês podem botar nos comentários que eu posso responder tranquilamente. Então essa é a aula de hoje, dessa semana. E até mais. Tchau, tchau.